Música Lado a lado com a pobreza, caminha outro problema da terceira idade, a solidão. A senhora sente-se sozinha? Sinto muito só, porque eu tenho uma das minhas filhas por coração. Eu me vi era em Macau, que eu tenho até o cartão de residente de Macau, porque ia para lá passar muitos meses. E a minha caixinha dos segredos está lá, com os meus dois netos, para lá há 20 anos. E eu quase todos os anos ia a Macau, deixei de ir. De maneira que eu disse, é desgosto sobre desgosto, eu não queria cá estar. Na casa de Olga Gonçalves, o toque da campainha com a entrega do almoço serve de companhia para esquecer outros dias. Que nem os sobrinhos, a quem chama de filhos do coração, conseguem pôr para trás. Tenho diabetes já declarados há 12 anos. Embora o médico já há muitos anos me dissesse, a minha avó era diabética. O meu pai morreu com 58 anos como diabético. Tanto estava prevenida que um dia mais tarde eu tinha. Declararam-se há 12 anos. Já sou insulinal dependente, mas só à noite. Mas depois tive um ABC. E depois do ABC eu fui para a casa da minha irmã. E as pessoas modificam-se, os anos modificam-nos. Nós sempre fomos unha com carne. Começávamos a ter problemas uma com a outra. E eu tentei suicidar-me com a insulina e com muita medicação. Mas depois lembrei-me que não tinha escrito nada, pedi desculpa. E levantei-me para ir pedir, para escrever. Que eu até tenho dificuldade, fiquei com a mão um bocado apanhada. Dei uma queda. Partia o colo do fêmur. Fui operada, fiquei pior. O padre, no hospital, eu confessei-me. E ele até me disse, olha, eu nem lhe dou. Não lhe dou na realidade de nitência nenhuma, porque Deus já se encarregou de lhe a dar. E ele até me disse, olha, eu não lhe dou.